E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal de Warhammer 40k. Vambora. Vamos fazer essa missão aqui dessas sementes amarelas, cara. Destruir essa cria espalhadora. Cara, vai ser uma missão difícil, galera. Essa missão já vai ser bem ferrada. Vambora. Eu não vou nem usar isso aqui. Esse negócio da requisição aqui, porque é burrice. Vencer sem utilizar armadura magistral não vai rolar. Vamos tirar o Chaplin, apesar dele ser forte. Ele não vai dar conta de fazer essa missão aqui. Vamos colocar um Justicar. Vamos só dar uma olhada aqui nos personagens, ver qual que pode ir, qual que não pode. Acho que esse Justicar dá conta. É, ele dá conta. Vamos trocar a armadura dele. A espada dele é nível 2, a arma dele eu vou trocar também. Vamos colocar uma arma nível 2 aqui. Não, pera. Ah, deixa essa. Cadê a armadura dele? Colocar a armadura que tava junto com o cara lá. Não dá pra levar dois pesadões nessa missão, não. Vamos ter que levar só um só. Ahn, expurgador, apotecário. Ahn, vamos lá. Colocar uma armadura decente nele. Eu não tinha aprimorado isso. Pensei que eu tivesse aprimorado isso. Bom, vamos lá. A arma dele é ruim. Vamos ver se a gente consegue trocar. Ganhar mais munição. Vamos lá, vai. A arma que ele tá é boa, que arranca a armadura. Beleza. Vamos assim mesmo. Ahn, essa missão não é aquelas missões que a gente vai catar semente nem nada. A gente só vai matar inimigo mesmo. Esse interceptor aqui vai desse jeito mesmo. Deixa eu só trocar a arma que ele tá equipado. Colocar uma mais forte nele. Que é essa daqui. Pronto. Agora a gente tá preparado. Cara. Tomara que dê tudo certo. Tomara. Ah, estratagemas, pô. Ah, a gente não tem espaço. Droga. Beleza, vamos assim mesmo então. Simbora. Eeeh, vambora. Essa é uma das missões de purificar esses negócios aqui, mano. Essa parece que vai ser uma missão difícil, cara. Olha, tem uma infecção bem aqui. Olha, já tá bem perto, cara. Tem uma proliferação pra longe. Nossa, essa tá bem longe, hein. E tem essa aqui perto. Caramba. Tá bem perto essa daqui. Ah, vamo lá, mano. Vem pra cá. Essa corrupção aqui que eu acabei de purificar. Se você não purifica ela, o tempo da missão ele diminui. Os turnos diminuem. Então é importante purificar. Tá, eu acho que eu já vou estartar aqui, mano. Tem inimigo aqui em cima. Então eu estarto e puxo eles pra perto. Vamo embora. Pé na porta, mano. Pé na porta. Nossa, já vem todo mundo... Já vem todo mundo corrompido, cara. Cara, eu não posso ir ali pra cima, galera. Se eu for ali pra cima, já sabe, né. Vai começar combate. Eu acho que a melhor coisa que eu faço é vir pra cá. Acho que a melhor coisa é vir pra cá. Se a gente for lá pra cima, vai trigar combate. Área de morte santificada? Cara, acho que eu posso causar um estrago aqui. Vamo fazer uma parada aqui. Área de morte santificada. Beleza. Beleza. Boa, vai matar dois. Tá, o lado ruim. Sinceramente. O lado ruim é que eu não vou conseguir fazer... Aquilo que eu queria. Será que eu consigo fazer o ataque Dragon Ball aqui? Um, dois, três... Puxa, eu vou ficar zerado. Se eu fizer isso, não vale a pena, não. Dá pra matar aquele cara ali. Eu tenho a ligeira impressão de que eu dei mole aqui. Eu poderia ter ido pra cima, cara. Eu dei mole, eu devia ter ido pra cima. Mas vamo lá, vamo acelerar. Rápido. Beleza, ele gastou um ponto pra buffar os outros. Eu resisti. A armadura dele... A armadura do médico resiste. Morre, 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 morre! Rápido, morre, morre! Vem comigo agora. Tá bom, seguinte. Posso nem jogar granada. Ahn, eu vou vir pra cá. Eu não devia fazer isso, mas eu vou vir pra cá. Em um instante. Ahn, beleza. Sim, comandor. Eu não quero estartar com... Ah, já estarta. Beleza. Ah, já estartou com a planta ali em cima. Não tem problema. Eu pensei que fosse dar algum problema. Putz. Vamo lá, vamo recarregar. Arruda e pronto. Será que eu vou ter que subir lá? Eu acho que eu tenho quase certeza que eu vou ter que subir lá. O que você vai fazer? Vengeance! Vamo lá, vamo... Tá porrado em você, irmão. Ih, dá pra gritar. Maravilha. Vamo tirar a cabeça dele pra ele não dar corrupção na gente. Vamo lá, vamo. Vamo lá, vamo lá. Hum, bloqueei o ataque. Tá bom, eles têm resistência crítico agora, é isso? Cadê? Nossa, beleza. A gente só não vai gritar contra os inimigos agora. Maravilha. Eu vou finalizar ele. Finalizar ele. Tá, pra subir aqui tem que dar a volta, né? Então vamos pra cá. Tá, bate com esse cara aqui. Não vai dar dano ou não vai pegar. Espera, aqui dá quanto? Aqui dá quatro. Aqui dá quatro. Ó, recarregou. Sem gastar ponto. Ele tem uma passiva bem roubada de recarregar sem gastar ponto. Enquanto, cara, eu vou... Eu posso teleportar pra lá e tudo mais. Eu só vou teleportar por causa do... Por causa da distorção que tá zerada. É o único motivo. Vamos usar a mão de martelo. Pronto. Mais dois de dano. Aí sim. Três de dano aqui. Aqui dá quanto? Quatro. Três. Vamos pra cá. Vamos lá. Beleza, ele meio que corrompeu o lugar aqui, mas não tem problema não. Tá, vem aqui. Purifica. Tá, no fim das contas eu vou acabar meio que pegando o semente, né? Com esse cara aqui, porque... Ajudar não vai precisar. Qual é a sua vontade? Aqui. Vou tirar a armadura. Sim, comandante. E vou matar ele. Minha espalda é a sua. Estão prontos. Eu mato ele com o médico. Matar com o médico, vai. Preciso de um apotecário nível alto. Enquanto. Pronto, agora o objetivo final tá lá na frente. Caramba, cara. Vamos ter que andar até lá. Errou. Sim, senhor. Vamos lá. Pronto, me curei. Beleza. Cara. Será que se eu descer com esse cara aqui dá merda? Putz, olha o caminho que eu vou ter que fazer, cara, pra chegar no objetivo. Vai ter que ser por aqui, não vai poder ser por outro caminho, não. Desce. Desce. Tem muito como, não tem 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 como fazer um caminho rápido aqui, não. Vai ter que ser por aqui. Dá pra pular aqui embaixo? Ah. Ah, jorna. Ah. Moving out. Moving out. Moving out. Chaos stirs within the shadows. Caramba, tem duas patrulhas. Minha batalha é de uso. Cara, duas patrulhas, cara. Não vou brigar, não. Não vou brigar, não. Vambora. As ordens. Não tenho interesse em brigar, não, com essas patrulhas. Minha batalha é sempre pronta. Vamos pra frente aqui. Vamos cumprir. Se a gente pegar a visão do objetivo final, é só teleportar. O que é a sua vontade? Eu estou com você. Caramba, eu odeio esse debuff. É um dos debuffs mais chatos. Menos um de vida até o final da partida. É bem chatinho. Vamos vir pra cá. Vamos lá. Já dá pra ver a corrupção chegando perto ali. Eu estou com você, meus irmãs. Isso vai ser feito Sério? Eles viram a gente como? Beleza Nossa, outra patrulha ali, cara Tá, essa patrulha tá atrás da parede, né? É... Menos mal Eu acho que eu consigo atrair todo mundo pra cá Vamos lá, Overwatch Vamos dar Overwatch aqui também Eu estou com você Nossa, Overwatch Vamos vir pra cá pra trás Vamos flanquear eles com a nossa apotecária Vamos deixar normal Pra ver se eles vêm pra cima Tadinho, mano Dá até pena Ah, parou de andar, filho da puta Ah, isso aí Parou de andar também Vem pra cima, porra Nossa, cara Que merda que foi isso, cara Não fez nada o Overwatch Tá, vamos lá Vamos ter que fazer isso aqui Droga É, o do meio é muito forte Tá, 50% de chance de não tomar o ataque corpo a corpo Isso é chato, cara Mas vamos lá Tem que correr esse risco de qualquer jeito Filho da Aí é foda, cara Aí é sacanagem Mas vamos lá Beleza Menos um Eu estou aqui para vender Com haste Vamos dar um Overwatch aqui Na direção do nosso aliado Porque eu não vou ali em cima, cara Na moral Vamos deixar o nosso Deixar o Jushikar tomar porrada no lugar Não tomou Resistência à aflição é muito bom Ué Nossa, um portal bem lá atrás Isso aí Isso aí me deixa Isso me deixa meio revoltado com esse jogo, cara Tudo menos outro portal, cara Tipo, vem brigar comigo Tipo, mais um portal, velho Não, um jogo Por que eu não seleção no cara aqui? Estou preparado Afirmativo Beleza Ranquei toda a armadura dele Recarregou sozinho Maravilha Eu tenho que santificar minhas rondas Cara, que habilidade foda Não morreu? Não acredito nisso Vai morrer agora Beleza Purifiquei o negócio Vamos dar mão de martelo aqui Que eu quero aquela semente Minha Minha semente Become I'll fill the seat From this rot Eyes off Uma pena Uma pena Ele vai Ele transmutou Ele transmutou, cara Droga Pelo menos ele não me bateu O portal vai abrir O portal vai abrir Eu senti os inimigos Para a missão Esses inimigos São babacas Esses inimigos São os traumatizantes Mas a gente Acaba com eles A gente tem Quatro turnos Para a missão Final Tá, é o seguinte É o seguinte A gente tem quatro turnos Para a missão acabar Eu não vou brigar Com esses merdas Aqui, cara Eu não vou brigar Eu vou abrir um portal Aqui E vou fazer O objetivo final Tá bom, vamos ver Vamos ver quem é Que vai descer O sarrafo No boss final Beleza A gente vai acabar Com essa flor aqui Antes da missão acabar Vambora Toma Nossa É muito dano, cara Ficou sem munição Infelizmente Mas vai matar Vamos lá, expurgador Mata GG, galera Aê Missão foda Missão easy Easy Ah Caramba Mais doze sementes amarelas Diminui uma corrupção GG, mano Vamos ver o que a gente pega aqui Um bibliotecário Rank 3 Não Não quero, não Isso aqui eu também não quero Essas espadas parecem ser Muito, muito, muito boas Eu vou pegar Peraí Ganha mais 10% de crítico Em corpo a corpo Isso aqui eu não quero, não Mas eu fiquei interessado Nessa armadura aqui Granada dá mais dano Granada tem alcance Ih, rapaz Isso aqui é muito bom Mas peraí Vamos pegar essas espadas aqui Acho que eu não vou pegar armadura não Sinceramente Não vou pegar armadura não Não, não, não Parece ser tão boa assim O bibliotecário Será que seria bom pegar um bibliotecário? Ou seria bom pegar esse pergaminho aqui? Esse cavaleiro ganha mais 10% de crítico Em ataque corpo a corpo Acho que não Não vou pegar isso aqui não Se fosse uma granada melhor Eu pegava Os demais itens, cara Visão verdadeira Ahn Tem mais range de overwatch Acho que esse item parece ser bom, cara Mais crítico Mais dano crítico Putz, não Vamos pegar o bibliotecário? Vai Na real Não Vamos pegar a arma Bibliotecário eu tô cagando Vamos pegar só as duas armas Putz Eu fiquei numa dúvida mortal agora, cara A armadura parece ser boa Vamos pegar a armadura, vai Pronto Ah, ela vai dar mais ponto de vida também Então vamos com a armadura e com a espada Beleza Ae Três uparam de nível Maravilha Vamos para o nosso Juicy Car Vamos pegar aqui essas duas habilidades aqui que faltavam Acho que é isso, né Confirmar Ahn Vamos lá Espurgador Ahn Esse era o cara de dano De arma de fogo, não era? Vamos lá Pronto Peguei as habilidades de dano com a O dano em área dele O interceptor vai ser o mesmo que os outros Não vai fazer muita coisa Pronto, pega aqui e acabou Cara, é isso Vamos dar uma olhada no mapa pra ver como é que tá a missão Eu teria como vir aqui fazer missão Mas eu tô com medo de passar por essa nebulosa aqui Com medo de perder a integridade da nave Esse tipo de coisa Vamos só dar uma olhada aqui nas pesquisas O que eu poderia fazer Isso aqui vai levar 17 dias Mas eu tenho que reparar o apotecário Que aumenta a velocidade De recuperação dos soldados Bom, vamos dar uma andadinha Sair desse planeta aqui Beleza Chegar aqui não vai rolar Não vai rolar Não vou conseguir chegar naquele planeta ali Infelizmente Deixa eu dar uma olhada nas sementes Como é que estão Eu tava terminando isso aqui Vai levar 6 dias E eu já tenho As sementes amarelas E as azuis Tem esse ceifador Cara, beleza Vamos só continuar pra cá Beleza Um cara Ficou bem Um apotecário Um torso dele foi reforçado Vamos continuar Boa Conseguimos Acho que a gente já pode Fazer pesquisas Pra enfrentar o próximo Reaper Galera Vamos enfrentar o roxo Puts, falta Pera aí Vamos enfrentar o azul Vamos ir atrás dele E o que que falta aqui O apotecário já tá funcionando Porra, vai levar 24 dias Pra melhorar a velocidade da nave Aí é foda Vamos lá Tive que mudar E perdi a pesquisa Beleza Já iniciei o projeto O jogo O jogo tá me zoando Não dá pra chegar aqui É impossível Bom galera É o seguinte Eu vou tá encerrando Esse vídeo Ah, a nebulosa vai sumir Aparentemente Ela vai sumir Bom pessoal É o seguinte Eu vou tá encerrando Esse vídeo por aqui Cara, esse planeta aqui Tá tomado, mano Esse planeta aqui já era Eu vou tá encerrando Esse vídeo por aqui Beleza No próximo vídeo A gente volta com mais missões E cara Eu queria falar uma coisa Mano É... Pra gente monetizar o canal Precisa pegar Mil inscritos, mano Então quem tiver assistindo Mete o dedo no like Comenta E compartilha o vídeo, mano Pra ver se a gente consegue Chegar aos mil inscritos Faz uns Onze meses Que eu tenho esse canal E eu nunca esperei Chegar nos quinhentos inscritos Eu fechei as quatro mil horas Antes de quinhentos inscritos E eu não acreditei, mano Então, sei lá, mano Botem um pouquinho de fé em mim E compartilhem os vídeos aí, galera Se quiserem me ajudar, beleza? Falou Tchau 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 Tchau